Olá pessoal, tudo bem? A distribuição de dividendos referente ao mês de abril do ICRI será de R$ 0,99 por cota, equivalente ao dividend yield analisado de 12,38%, considerando a cota patrimonial do fechamento de março, reflexo de uma maior alocação do fundo. Em relação ao nosso último relatório, as duas operações mencionadas estão em fase final de estruturação, com liquidações previstas nas próximas semanas de maio. Sobre o acompanhamento da nossa carteira, as operações seguem todas as implantes, com acompanhamento de perto do time da Itaú Asset. Para mais informações, acesse a carta do fundo em meu.itaú.ecri11. Obrigado e até a próxima!